Uma outra denúncia que está sendo apurada pela promotoria é uma possível situação de maus tratos contra os idosos. Na manhã de hoje, o promotor conversou com a reportagem e deu mais detalhes sobre este assunto. A gente recebeu alguma do lar dos idosos. Ele está no momento em quarentena, o lar, porque teve um sorto de covid lá dentro. A gente não tem notícias de pessoas que ficaram grave, até porque está todo mundo vacinado, mas como são idosos, qualquer coisa você tem que ficar muito atento. A reclamação principal que a gente recebeu seria que o prefeito ou o secretário de assistência social resolveu alterar os cargos que estão lá dentro. Porque a prefeitura pagava mais por algumas funções e aí para economizar resolveu pagar menos por pessoas com qualificação mais simples. A questão dessa alteração de cargos é que legalmente o prefeito pode fazer isso. A lei não exige que os cuidadores de idosos recebam X ou Y ou que façam tal função ou aquela função. Você realmente, você tem um mínimo e ele está atendendo o mínimo. A consequência de atender esse mínimo é que pode levar a uma redução na qualidade do serviço. Então a gente tem recebido esse tipo de reclamação. Mas como eu falei, a gente não pode, o promotor, ele não pode se colocar na posição do prefeito. Se a lei não exige determinado cargo e ele quer colocar uma pessoa com uma qualificação menor e com um salário menor, mas dentro do limite da legalidade, realmente a questão vira de pressão popular. A população tem que falar, não, a gente quer um serviço melhor para os idosos que estão ali porque eles não têm ninguém. E aí tem que ter uma pressão dos vereadores. É que é o que a gente fala de pressão política. Igual recentemente eu recebi uma reclamação do pessoal do bairro aqui, acho que de São José Operário, reclamando que a prefeitura vai abrir uma rua no meio de um campo de futebol. O prefeito tem poder para isso. O poder executivo em geral, o prefeito, o governador, o presidente, eles têm poderes para isso. Inclusive se o campo de futebol for um terreno privado, a prefeitura pode abrir. Você tem um procedimento de desapropriação. E se a prefeitura invade, a pessoa não pode pedir de volta. O que acontece? Ela tem que fazer o pedido de indenização. É a desapropriação indireta que a gente fala. Então, assim, eles têm poder para fazer isso. Mas, de novo, se não é ilegal, não é uma questão de controle da promotoria. Se a população daquela região não concorda com o fim do campo de futebol, eu acredito em São José Operário, eles devem utilizar os seus vereadores, eles devem protestar, eles devem exigir do prefeito uma revisão de postura. O Ministério Público atua limitado ao controle de legalidade, não ao controle de conveniência da administração municipal. Então, em relação ao lado dos idosos, diante das primeiras reclamações que o senhor recebeu, o MPI pretende fazer o que nesse caso? A gente teve ali uma reclamação que foi grave de que alguns idosos que são acamados, que são aqueles que não saem da cama, estavam sendo obrigados a entrar numa ambulância, ou seja, conduzidos de maca, para poder ser atendidos pelo médico psiquiátrico lá no CAPES. E quanto mais lógico era você levar o médico até lá. Botar um idoso acamado numa ambulância, é melhor você vai agendar um dia e vai lá. Então, há sim essa apuração de maus tratos lá, mas a audiência, eu acredito, está marcada para o final do mês, para o final de agora de fevereiro, que nós vamos ouvir para ver se isso realmente aconteceu, para tentar solucionar isso da melhor forma possível.